Fala galera, nesse meio de semana vamos ter o primeiro jogo da decisão da Recopa entre Independiente Del Valle e Flamengo e aqui vamos ver um pouco da expectativa dos Equatorianos. Tem algo distinto e que o põe a competir internacionalmente a um nível que quizás, insisto, mais além de muito bons equipos e equipos que marcaron diferença, dificilmente outros equipos de jogo podem competir internacionalmente a esse nível. Mariel, Independiente é um equipe que quando você vê essa alineação, eles não vão fazer rombo aos brasileiros. E clasifica e liga a Independiente do Flamengo. Isso queda gravado. É um equipe que entre os brasileiros vai ser quadrado e aos brasileiros eles incomoda muito. Outra coisa que tem Independiente é que não tem Flamengo. Flamengo tem muita virtude, muita técnica. Os mano a mano. Nadie liga a Independiente, os mano a mano. Mano a mano foi o partido com São Paulo. Chao, liberados completamente os jogadores que tinham que invocar, que tinham de dois ou três jogadas e ganaram a final. E a gente estava com medo. Os brasileiros já celebraram 6-0, decían. 6-0, as cadenas serias, não os amarillistas. Mas, mas, outra vez, liga a equipos brasileiros. Não se liga a mover o piso. Não há temor escénico. Independiente gana. Esteban e Seba, me faltam falar de este equipe. Não, a ver. Flamengo é um equipe que joga 4-2-2-2. Arrascaeta no meio campo. Vidal, Ribeiro. E arriba joga Gabigol e Pedro. É um equipe onde aí se vai enfrentar o melhor jogo colectivo contra a melhor jerarquía. E no futebol, no há diferença. Para mim, não há um porcentagem claro dominador para ninguno. 50-50. 50-50, para mim, veremos como reacciona Flamengo. É um equipe que gosta de ter muito a pelota. Então, na altura, quando você tem a pelota, tratar de sufrir o menos possível. Ir escalando metros a partir da posição. Me dá a sensação que nos últimos anos os brasileiros se estão adaptando cada vez mais a altura. E acho que... Se adaptando, tomando medidas fisiológicas. Tomando medidas fisiológicas, adaptándose, tratando de encontrar... Entendo melhor como jogar. ...achicar o margem de error. E me lembra a essa seleção brasileira que nos sacou a posição em Quito e a partir da posição gerou muito jogo colectivo. Sim, acho que este Independiente chega bem aceitado em todas as suas líneas. Para mim, o que vejo que pode chegar a ter problemas Independientes é no retrocesso. E acho que Flamengo é um equipe que, se você o deixas dois metros, o deixas ter essa jerarquia, essa tomada de decisão, pode sacar vantagem a este equipe. Apesar de que, colectivamente, seja melhor Independiente, Flamengo tem jogadores importantíssimos. Flamengo tem todas as figuras que quer. O Flamengo, por nome, é melhor que qualquer equipe do continente. Que qualquer, não há um equipe... É o melhor. Depois começa o outro, e acho que no continente, poucos equipos melhores como Independiente, nem o coletivo, para tentar bloquear... A carga que pode ser pausura. Sim, sim. Cara, se tem um time que respeita este time do Vale, viu? Entra Andy, sai Andy, quase sempre com um time novo, mas mantendo uma mesma forma de jogar, ele sempre dá um trabalho. É um exemplo a ser seguido pelos outros times que querem competir com os brasileiros. E realmente, cada vez mais, os brasileiros parecem competir mais na altitude, onde não muito tempo atrás, quase sempre era garantia de derrota. E hoje não é mais tão difícil conseguir um bom resultado. O Ceará, por exemplo, ano passado, foi lá na temida altitude de La Paz e venceu de virado o The Strongest, nos minutos finais ainda, viu? O que deixou os bolivianos completamente em choque. Pois nos momentos decisivos, né, é onde quem não está muito acostumado a jogar na altitude, sofre mais. O mais recente agora mesmo, né, a seleção brasileira sub-20 foi campeã jogando na altitude. Exemplos não faltam mais. E é isso, pessoal. Até a próxima, hein?